Já pediu a sua esfirra? Já pediu o seu lanche? Na Schuze? Ainda não? Ah, mulher, que não perde tempo. Na sua primeira compra, você garante 5% desconto no campom Rafael Pestano no YouTube. Então vem. Bora. Agora assiste esse código aí. Inclusive, a gente vai falar agora do seu principal algo. O homem que você... O homem grisalho que você mais detesta no universo, no momento. Existe um meme, quando o Thiago Nunes foi contratado, que um meme assim, John Texto chega pro Mazuco eu quero alguém igualzinho o Luiz Castro. Tudo bem, John Texto. Vou contratar alguém igualzinho aí. Contrato o Thiago Nunes, que fisicamente faz lembrar um pouco, né? O cabelo grisalho, o branco. Assim não! E assim, é aquilo, né? O Caçapa tá um. O Caçapa saiu lá do time da Bélgica. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Eu, na minha opinião, mesmo que o Caçapa venha, e o Rafael Pestana não acho que é um... Ele não é um santo milagreiro. Inclusive, ele é treinador há muito pouco tempo. Porque, assim, tem um imaginário. Isso daí é a pior coisa que pode acontecer pra uma torcida. É ter o imaginário que alguém vai chegar e vai mudar tudo da água pro vinho, né? Isso daí tem em todas as torcidas. inclusive numa de um time daí do Rio de Janeiro, que o técnico tá fazendo um baita trabalho. O time nunca mais tomou um gol e tem gente que tá vaiando ele no estádio que não tá ganhando de 10 a 0. E o último jogo, inclusive, ganhou de 4 a 0 e tem gente reclamando ainda. É inacreditável. Ainda bem que eu não sou torcedor desse time, né? Ainda bem que eu não sou banguense. Então vaiando o centroavante que fargou porque quer ter em outro centroavante. É inacreditável. É inacreditável. Realmente faz sentir saudade da época que a gente ia avalbaiano e tinha que rezar e fazer trabalhos aí pra ele fazer o inacreditável. Mas, assim, não que ele seja o principal culpado, o maior culpado, mas, no momento, ele é o principal culpado. Com todo o respeito, né? Assim, ele não pode se ausentar da culpa, mesmo a gente sabendo que, independente do treinador, era muito difícil você levantar a moral dos caras depois da reta final de campeonato brasileiro que o Botafogo teve ano passado. Qualquer treinador, até o Luiz Castro, chegaria com uma missão muito difícil de levantar a moral de um time que perdeu, né? que foi a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Isso daí, né? Eu que não sou o Botafogo, esse William que é, nós concordamos. E o Tiago Nunes, quando a gente assumiu, eu achei um nome muito equivocado. A gente conversou aqui, eu acho que você também concordou comigo. Eu sei. Era um trabalho aí, era uma aposta, realmente. Chegou, deu no que deu, o trabalho dele ano passado, não deu nem pra julgar muito mais, assim, ele não conseguiu fazer nada. E esse ano que ele teve, assim, destacar isso, ele foi o único treinador dos quatro grandes do Rio que colocou titular e pôde colocar titular, né? O planejamento do Botafogo era colocar titular desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. o Botafogo estreia contra o Madureira, o único time dos quatro que joga a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu vi parte desse jogo, o Botafogo e o Madureira foi o o Botafogo dos quatro grandes, o único dos quatro grandes que botou titulares. Então, a estratégia do Botafogo, diferente dos times, era foco na preparação do Campeonato Carioca. E hoje, o Botafogo está praticamente, virtualmente, eliminado do Campeonato Carioca. O Flamengo estava, assim, na minha opinião, errou em ir para a Disney. Eu achei que foi, assim, para quê? Assim, independente se o Carioca é bom ou não, eu, na minha opinião, achei desnecessário. O Fluminense, certíssimo, estava dando férias aos seus jogadores porque parou de jogar muito depois de todo mundo no Mundial até os últimos dias de dezembro. O Fluminense chegou bem depois e ainda está com recopa para jogar, enfim. O Vasco estava fazendo um torneio lá no Uruguai e colocou muitos jogadores novos aqui e o único clube que botou 100% era o Botafogo. O Botafogo não conseguiu classificar a culpa do Thiago Nunes. quando o Thiago Nunes sair do Botafogo que eu não acho que vai demorar para isso acontecer, talvez nos próximos dias, nas próximas semanas, o Thiago Nunes pode alegar e vai acontecer isso quando ele der entrevistas dizendo da época do Botafogo é muito, vai ser muito como dele falar que, ah, o que aconteceu com o Botafogo em 2023 afetou e realmente afetou o trabalho dele mas nada garante que ele mudaria o resultado se não acontecesse isso até porque os trabalhos do Thiago Nunes não são bons a nível de um time do Botafogo desde o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense ele faz um baita trabalho num clube que ele era auxiliar ele já conhecia um baita trabalho excelente treinador até aquele momento ali, aquele trabalho depois ele vai para o Corinthians faz um péssimo trabalho no Grêmio ele faz um péssimo trabalho e nos dois trabalhos igual esse no Botafogo ele entrega os caras ele chega em entrevista e deixa o clima péssimo e depois ele vai para o Esporte Cristal que é outra questão ele tem um trabalho ali que não é em um time a nível do Botafogo o Botafogo é um grande time do futebol brasileiro ele chega no futebol brasileiro no Botafogo como uma aposta e nada mais nada menos que uma aposta e até agora inclusive se ele é demitido agora se ele não é demitido e ele faz um baita trabalho daqui para frente do nada ele consegue reverter não dá para falar que ah não errou em seria um erro demitir não até agora o trabalho dele é muito ruim independente se der certo lá no futuro o trabalho dele é muito ruim são fatos não tem como brigar e além dos resultados o time do Botafogo com ele nunca jogou bola nem de perto é um time competitivo porque é um time que deixa muito espaço enfim queria que você falasse sobre Thiago Nunes se é para demitir agora irmão concordo com cada vírgula que você falou com cada palavrinha tudo que você diz são fatos o trabalho do Thiago Nunes é péssimo até o momento péssimo ah mas o time de 2023 é mas o cara o cara é o comandante do time o cara que tem que levantar levantar a moral dos jogadores o cara que tem que colocar um bom esquema tático o cara que tem que mostrar onde é que o time está errando e a gente não vê o Botafogo consertando os erros é impressionante é impressionante o time do Botafogo dá um espaço enorme pelo meio os laterais do Botafogo tudo bem você citou até bem a lateral direita do Botafogo deu até uma melhorada agora com essas contratações mas a lateral esquerda do Botafogo com o Hugo e com o Marçal defensivamente eles abrem um buraco ali um buraco e o Thiago Nunes ele não consegue reverter essa situação ele não consegue melhorar isso então o trabalho dele não dá você trouxe uma informação muito relevante o Botafogo está jogando com o time titular desde o começo do Carioca desde a primeira rodada e só mais uma informação para ter corroborado com o que você falou é o Botafogo não colocou o time titular em todos os jogos do Carioca mas os jogos em que o Botafogo tropeçou o Botafogo estava com o time titular que agrava mais ainda porque o Botafogo o Botafogo vence o Bangu por exemplo o Botafogo estava com o time todo reserva praticamente mas agora nos jogos principais o Botafogo colocou o time titular e muitos deles foram os jogos que o Botafogo tropeçou então assim o Thiago Nunes não está conseguindo fazer um bom trabalho realmente ele depois do Atlético Paranaense ele não conseguiu emplacar nenhum bom trabalho até mesmo o trabalho no esporte em cristal que ele saiu muito elogiado como você citou lá o que eles esperam do treinador é diferente daqui a exigência a exigência lá é outra é muito menor do que aqui no Brasil com todo respeito ao futebol de lá mas aqui no futebol brasileiro especialmente em clubes gigantes como o Botafogo que tem um projeto de ser mais competitivo de brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro e da América do Sul o Thiago Nunes não pode apresentar os resultados que ele tem apresentado nesse começo de temporada e aí sobre então assim os problemas que eu vejo táticos no Botafogo só para antes de responder essa pergunta é um buraco no meio mudar vamos ver se com as contratações agora que vão chegar melhor um pouco com o Gregory mas é posicionamento também se é treinador treinador precisa ver isso as laterais do Botafogo o Botafogo muitas vezes tem um buraco ali segundo tempo precisa haver mexidas substituições com mais lucidez porque o Botafogo no segundo tempo vem desempenhando muito vem desempenhando futebol muito ruim muito desqualificado então isso tudo é culpa do treinador tudo responsabilidade do treinador e aí sobre sua pergunta se demitiria ou não o Thiago Nunes agora bem eu acredito que o Thiago Nunes não vai durar muito no Botafogo não vai durar em algum momento ele vai ser demitido nesse ano ainda eu acredito muito nisso claro como você falou se acontecer o contrário ele continuar for campeão de tudo ok mas não retiro o que a gente está falando aqui que até o momento realmente o trabalho dele é ruim é péssimo e com isso tudo leva a crer que em algum momento ele vai ser demitido até porque o Thiago Nunes ao contrário do Bruno Laje e do Luiz Castro e até mesmo do Caçapa o Thiago Nunes não foi uma escolha do John Texto o Thiago Nunes foi uma escolha do departamento de futebol mas claro contou com a Val do John Texto que aceitou esse nome só que não foi um nome proposto pelo John Texto então eu acredito que o John Texto aqui hoje é quem tem a caneta para tomar as decisões do Botafogo também não deve estar gostando desse trabalho e em algum momento vai acabar perdendo a paciência se é para demitir agora ou não essa é a pergunta do milhão cara eu 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 esperaria esse jogo contra a Aurora eu esperaria esse jogo da vinda nem para ver se vai passar ou se não vai claro se porventura foi eliminado tem que demitir na hora se passar é necessário que a gente veja como o time jogou mas mesmo o time jogando bem pode ser uma ilusão porque o time do Aurora é muito fraco e pode ser realmente que o Botafogo chegue semana que vem passeio em cima do Aurora porque eles são muito fracos realmente mas eu não sei se eu demitiria o Thiago Nunes já agora caramba talvez poderia ser importante para trazer um treinador com mais bagagem um treinador mais experiente para o Botafogo não não trocar esse pneu com o carro andando no caso já no Brasileirão porque se o Botafogo não demite agora e deixa para demitir lá na quarta ou quinta rodada do Brasileiro o Botafogo já vai ter perdido quatro ou cinco rodadas do Brasileirão então olhando por esse lado avaliando o trabalho do Thiago Nunes até agora eu pensaria sim na demissão do Thiago Nunes já agora sim só uma resposta que eu pensei agora mediante a sua pergunta e você mesmo Rafael Pestano ah você já falou né o que você pensa sobre ele mas você demitiria ele agora eu se eu tivesse a caneta do Textor se o Textor ah se o Durcésio tem meu telefone né Durcésio tem meu telefone se me ligar eu não vou atender né porque eu não vou ficar ajudando os outros se quiser me contratar me contrata aí eu vou lá e ajudo né inclusive eu sou um homem muito profissional mentira antiprofissionalismo sempre se o Marcos Braz faz no Flamengo eu posso fazer caraca não é se o Marcos Braz tá lá inclusive Marcos Braz tá voando né tu ficou sabendo não ele ele foi expulso de casa ele ele traiu a mulher dele lá na Sapucaí ele realmente é inacreditável fechar com o Léo Ortiz ninguém quer fechar é inacreditável também mas pegar a morena ó bota aí na tela aí bota aí na tela aí a morena que o Marcos Braz pegou né inclusive deu um bafafá né é a Fábio acho que é Fábio Oliveira a colunista Fábio Oliveira do Metrópolis se eu não me engano né que teve acesso falou que o Marcos Braz tá morando com o pai dele porque a mulher dele é expulsou de casa segundo a Fábio Oliveira então alô Marcos Braz Léo Ortiz lá esperando Léo Ortiz já tá cem anos já depois do que ele falou que queria jogar no Flamengo e tá lá todo jogo do Bragantino ele fala pô a gente tem que esperar e tal e tá lá o Marcos Braz é Marcos Braz nosso querido Tiago eu demitiria porque eu acho que é questão anímica eu acho que mudaria é uma chance e assim independente do resultado do Botafogo se ganha jogando mal do Aurora tem que demitir porque o time não tá jogando nada não tá evoluindo se eliminar esquece é uma vergonha inacreditável um time assim eu acho impossível de verdade mas é aquilo impossível até acontecer e se golear também é uma ilusão o time até agora não evoluiu e assim eu sou contra demitir o treinador pelo resultado eu vou pelo trabalho pela evolução e tal e o time do Botafogo tá igual nos Unidos da Tijuca evolução 9.7 a beija-flor aí no carnaval a gente tem a quesita evolução e o Botafogo diferente do Botafogo Samba Clube tá com uma evolução péssima até agora até o momento eu demitiria por não acreditar que o Thiago Nunes pode fazer aí o Botafogo reverter esse 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 resultado galera se inscreve aqui no canal do Rafael Pestana só tem conteúdo brabo só convidado brabo além dele ser muito engraçado então se inscreve aqui porque toda semana todo mês toda hora tem conteúdo novo bom Obrigado.